Netinho, Netinho Grito Recordo como inflar saudade, quando eu te conheci Ficaram marcados no meu peito, momentos lindos que vivi Com você até pensei, de um dia me casar Você destruiu os meus planos, deixando outra em meu lugar Ei menina, não faz assim comigo não Ei menina, tem dado meu coração Ei menina, não me faça mais sofrer Ei menina, eu vivo pra amar você Hoje eu estou sofrendo, com a falta que me faz Depois que eu perdi você, eu nunca mais eu tive paz Fui pensando em você, que eu fiz essa canção Pra ver se alivia a dor, que machuca meu coração Ei menina, não faz assim comigo não Ei menina, tem dado meu coração Ei menina, não me faça mais sofrer Ei menina, não me faça mais sofrer Ei menina, eu vivo pra amar você Netinho, Netinho Brito Amigo, por favor, leva essa carta Me entregue ela para o meu amor Me diga que a minha vida sem ela É um objeto caro sem valor Meu bem, não sei se vai valer a pena Te escrevo essa carta de amor Espero que você me compreenda Não deixe acabar o nosso amor Me diz o que foi que eu fiz Pra você me desprezar assim Eu te peço por favor Que você tem a pena de mim Te amar foi muito fácil Difícil é te esquecer Sei que você não me quer mais Mas eu ainda quero você Sei que você não me quer mais Mas eu ainda quero você Amigo, por favor, leva essa carta E entregue ela para o meu amor E diga que a minha vida sem ela É um objeto caro sem valor Meu bem, não sei se vai valer a pena Te escrevo essa carta de amor Espero que você me compreenda Não deixe acabar o nosso amor Me diz o que foi que eu fiz Pra você me desprezar assim Eu te peço por favor Que você tenha pena de mim Te amar foi muito fácil Difícil é te esquecer Sei que você não me quer mais Mas eu ainda quero você Me diz o que foi que eu fiz Pra você me desprezar assim Eu te peço por favor Que você tenha pena de mim Te amar foi muito fácil Difícil é te esquecer Sei que você não me quer mais Mas eu ainda quero você Sei que você não me quer mais Mas eu ainda quero você Eu te peço por favor Eu te peço por favor De repente olhei pra mim E descobri que já não tinha mais o teu amor Eu que sempre fui tão forte Percebi que não podia segurar a dor Meu olhar Meu olhar te procurava pela casa Minha vida se quebrava Eu descobri naquela hora Que o homem também chora Que o homem também chora Que o homem também chora Sinto alto o suficiente Me sentia sempre dono da situação Que era eu Que era eu que dava as cartas Que era eu que dava as cartas Quando se encontra Frente a frente com uma solidão Quando ele vê que o mundo Escapa pelas suas mãos E deu de cara com si mesmo Sem se conhecer O homem também chora Quando descobre que a sua força é a mulher Quando ele chama e vê que ela Não vai responder Aí o homem chora até doer Sinto alto o suficiente Me sentia sempre dono da situação Que era eu que dava as cartas Parecia que você comia em minha mão Hoje eu olho pro meu lado e não te vejo Corpo queima de desejo Eu descobri nessa hora Que o homem também chora 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 Quando se encontra Quando se encontra Frente a frente com uma solidão Quando ele vê que o mundo Escapa pelas suas mãos Que deu de cara com si mesmo Sem se conhecer O homem também chora O homem também chora Quando descobre que a sua força é a mulher Quando ele chama e vê que ela Não vai responder Aí o homem chora até doer O homem também chora O homem também chora O homem também chora O homem também chora O homem também chora